Fala lindos e lindas, eu sou o Rados e estamos de volta para mais um vídeo, hoje aqui vamos fazer um vídeozinho de final de sexta-feira aí, o vídeozinho de promoção aí que está tendo boas promoções ultimamente e de bons jogos com ótimos preços, cara, então vale a pena pra você dar uma olhada aí. E se você quiser garantir um PS5 ou um Series X com a chance de ganhar ele pagando apenas 100 reais e se você não ganhar, você pega esse dinheiro de volta, acessa o link aí na descrição pra você saber como é que funciona e vambora pro vídeo. E vamos começar aqui, a marcação do tempo está aqui embaixo pra você, vamos começar aí com as promoções na Steam, que está tendo boas promoções também, inclusive de jogos bem massivos como Fallout New Vegas e Fallout 3, dois jogos mega grandes, massivos, muito maneiros, com muita coisa pra fazer, NPCs, mundo aberto pra explorar, custando apenas R$ 5,99 o New Vegas E também R$ 5,99 o Fallout 3, então você pagando aí R$ 10,00, R$ 12,00 basicamente, você vai levar os melhores jogos praticamente da franquia Fallout, principalmente o New Vegas que é considerado um excelente jogo, se você curte, vale a pena. Outro jogo de RPG aí é o Deus Ex Mankind Divided, um RPG onde está no futuro, onde muitas pessoas usam peças robóticas no corpo e parte da história gira em torno disso e você cria esse skill de hack, você explora o mundo, é muita coisa pra fazer, escolhas, é um jogo muito bom inclusive se você está se aquecendo, e aí eu quero aquecer, pro Cyberpunk 2077 que vai sair, é uma pegada, é um feeling bem legal esse jogo e está saindo apenas por R$ 9,74, uma pechincha. Outro jogo barato é o Sniper Elite 4, custando R$ 15,00, é aquele jogo de Sniperzão que você relaxa, você senta assim ó, mira, pá, e você vê aquela bala vindo, acertando o alvo, mostrando a trajetória, mano, é um jogo mega satisfatório, um jogo de tiro mega divertido aí, e por esse preço também está uma pechincha e é um jogo semi legal. Outra franquia aí que os jogos me viciaram bastante foi Tomb Raider, e Rise of Tomb Raider de 2016 está custando apenas R$ 21,00, é um jogo muito também gostoso de se jogar, eu praticamente zerei esse jogo e ficava com aquele desejo de quero mais, porque eu realmente me diverti aqui, e por esse preço cara, eu garanto que vale muito a pena, é um custo benefício muito bom pro jogo, e um jogo muito mais mega viciante. E por último aqui na Steam, nós temos o maravilhoso Order of the Mind Forest, custando apenas R$ 9,00, cara, também uma pechincha pra esse jogo artisticamente belo, o Metroidvania de respeito, é um jogo maravilhoso, é um jogo maravilhoso, tudo é bonito, trilha sonora, gráficos, a jogabilidade é tudo muito bem feito aqui, e este preço também é quase de graça, muito bom. Agora indo para a Sony e para a Playstation Store, nós temos começando Little Nightmares, custando R$ 20,00, eu acho que ele já até apareceu em alguns vídeos de promoção aqui, se eu não me engano, mas é um jogo que eu sempre recomendo, eu acho ele mega divertido, se você for jogar inclusive, depois vê aqui o vídeo que eu faço a teoria da história dele, que é uma história muito bizarra por trás, é um jogo bem ali com uma atmosfera bizarrona, que é onde você controla a City, uma menininha de capuz amarelo, e você vai passando pelos diversos cenários resolvendo puzzles, e com várias tretas acontecendo, inimigos te perseguindo, é muito louco esse jogo, e é um dos meus jogos aí que se tornou um dos meus jogos favoritos, que eu gosto muito dele. Outro jogo aqui, que é o Island Isolation, ele está custando R$ 32,00, e é um jogo também fantástico, com uma atmosfera de terror absurda, inclusive talvez você tenha que gastar um pouco mais, porque você vai ter que pagar R$ 32,00, mais R$ 20,00 do pacote de fralda, que talvez você tenha que usar, então deve dar uns R$ 50,00, brincadeira à parte, o jogo é muito legal, a inteligência artificial desse bagaça, desse island gramado, é tensa, e você fica bolado jogando isso aqui, mano. Outro jogo que, cara, está a um preço muito excelente pelo que oferece, é o Dragon Age Inquisition, a edição deluxe ainda, custando R$ 16,00, mano, Dragon Age é uma das maiores franquias de RPG da atualidade, e é um jogo, cara, excelente, você tem escolhas, você tem liberdade de escolher personagem, suas classes, de montar o seu próprio assentamento ali, onde você customiza muitas coisas, é um RPG bem grande, com mapas grandes, completo, muito inimigo, então é um jogo que realmente vai valer seu dinheiro, porque você vai jogar, por bastante tempo, e nesse tempo, você vai se divertir, eu gosto de jogos que duram mais tempo, e que você gasta pouco, né, é uma coisa muito boa, então, Dragon Age aí, por R$ 16,00, uma pechinchinha também. E por último, talvez esse aqui é outro, tipo, um dos melhores indies, eu acho que já criados nesse planeta, que é Salt and Sanctuary, esse jogo, ele está custando R$ 22,00, ele está com 70% de desconto, e talvez essa aqui seja a melhor inspiração em estilo de Dark Souls até hoje. Por mais que lance vários, pra mim, eu acho que ainda nenhum ganha Salt and Sanctuary, é um jogo de plataforma, mas que ele pega aquela, ele tem aquela pegada de estrutura de Dark Souls, né, Souls-like, mas que ele tem, cara, uma variedade de coisas, arma, é um arsenal de arma muito bom, cara, é muito cenário, exploração, chefes interessantes, esse jogo, ele é fenomenal, eu não me arrependo de nenhum centavo que eu desembolsei pra jogar esse jogo, ele é realmente excelente, e é um jogo feito por uma empresa pequena, o que merece um bom reconhecimento, e ela está bem barata, e 70% de desconto, é um ótimo desconto, por sinal. E pra gente finalizar, vamos aqui para o Xbox, o Xbox está tendo boas promoções, só que basicamente está rolando promoções da Ubisoft aqui, a Ubisoft está fazendo meio que uma propaganda do Watch Dogs Legend, inclusive ela trocou todas as fotos das capas dos bagulhos pelo ícone ali do Watch Dogs Legend, tipo, dando a induzir que foram hackeados os jogos, ficou bem legal isso que ela fez, e está tendo boas promoções com uma porcentagem alta de desconto, velho. Então vamos começar com o Assassin's Creed The Edge Collection, custando apenas 35 reais, e você vai levar 3 jogos do Assassin's Creed, que por sinal, são um dos melhores jogos do Assassin's Creed, que é o Assassin's Creed 2, o Assassin's Creed Brotherhood, e o Assassin's Creed Revelation, com gráficos melhorados aí, por sinal, então por 3 jogos você vai levar, você vai pagar, apenas 35 reais. Fora que também, vem ainda duas curtas-metragens ali, do Assassin's Creed, o Assassin's Creed Lineage, e o Assassin's Creed Ambrose, então você ainda tem uns filmezinhos ali pra você assistir, tá? Então é uma coleção bem legal, por um preço bem bacana, cara. Eu acho bem barato 35 reais, por 3 jogos de um dos melhores, ou melhor talvez, personagens que já pintou em Assassin's Creed. Outro jogo também da FromSoftware é o Far Cry 5, que ele tá muito barato, tá? Porque ele é um jogo até, tipo, recente, embora eu não seja um jogo que eu gostei tanto assim, eu recomendo inclusive você dar uma pesquisada antes, mas o preço dele tá valendo a pena, porque ele tá saindo por 50 reais, de 200 reais ele tá indo pra 50, e não é um jogo velho, cara, é um jogo aí semi-recente, tá? É o Far Cry mais atual, por enquanto, né? Então, também, é um jogo bem massivo, grande pra caramba, em alguns momentos eu fiquei meio enjoado dele, mas, se você gosta desse tipo de jogo, é óbvio que minha opinião pode ser diferente da sua, vale a pena você dar uma buscada, e se esse preço te agradar, vale a pena. Tô falando dele porque ele tá com realmente um desconto muito bom, e é um jogo novo, entre aspas, né? E, por último, temos o Assassin's Creed Odyssey, cara, que tá saindo por incríveis 50 reais também, cara. E Assassin's Creed Odyssey também é um jogo bem recente, velho. E, né, é um jogo mega grande, inclusive tem gente que até reclama que ele é grande até demais. E é um jogo que ele, de fato, até o mapa deles mundo aberto assusta, porque é muita coisa, é muito mapa. Você vai explorando, você fala, mano, ainda tem coisa aqui, sabe? Assassin's Creed Odyssey é um jogo que, inclusive, andou, debandou, mas pro lado dos RPG, onde você vai poder escolher um personagem masculino ou feminino aí, pra seguir sua história. Ele tem algumas opções de escolha no jogo, né? Fora o padrão que a gente tem de Assassin's Creed, né? Que é escalar, explorar o mundo aberto, que agora já são jogos de mundo aberto. Então, é um jogo bem legal e que vai te dar dezenas de horas de gameplay por 50 reais. Vale muito a pena. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de contribuir com o seu like, se inscrever no canal. E não se esqueça, daí, de participar, aí, do nosso, deste evento que está ocorrendo pra você conseguir, aí, um Playstation, um Xbox novo por apenas 100 reais. O link é o primeiro da descrição, vai lá. É nóis, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo. Um beijo no Popô, eu fico por aqui. E fui... Um beijo no Popô, eu fico por aqui.